Bom, mais um domingo aqui com lendo comentários e respondendo perguntas. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana divertida. Espero que vocês tenham assistido o último vídeo da quinta-feira aí. Lembrando que esse canal traz vídeos toda quinta e domingo. E no domingo nós responde perguntas aí de uns vagabundos e fala mais umas coisas. Então vamos começar com a nova tradição do canal que é... Coisa de velho. Bom, equipe de velho hoje trouxe um bagulho velho, cara. O Dan Electro Feptum, esse pedal aqui. Esse pedal que saiu no final dos anos 90, talvez. Não lembro. Mas enfim, o que é esse pedal, cara? É um distortion que hoje é considerado um distortion bem tosco, cara. E ele é tosco mesmo. E ele é tipo uma praia meio Metal Zone mais feroz. Se é que isso é possível. Muita gente falava que era um fuzz, mas eu não acho que esse pedal é um fuzz. Esse pedal é um distortion. E pra ele funcionar bem, cara, ele tem que ser usado como pré. Você ligar ele no return do ampli, direto na seção de potência do ampli. Pra ele não ter que passar pelo pré, porque ele já... Ele é bem abelhudo. Desse jeito que eu falei, ou se você ligar como eu tô usando aqui, eu tô ligando ele direto dentro da minha interface de áudio, passando por esse impulso exposto da minha caixa 412 em Oversight, Mesa Buggy, Holy Grail. E, meu, funciona bem. Funciona bem. Não é a melhor distorção do mundo. Ele tem comprimido demais. Ele tem distorção demais. Tanto é que, meu, ele tá em 11 horas a distorção. Não tá nem 12 horas aqui. Ele tem distorção pra caramba. O que pode ser legal, é... Ele é tight, assim, tipo... Mas ele é super abelhudo, né? Ele é super abelhudo. Mas do jeito que eu liguei aqui, direto na interface de áudio, com o impulso response, ele funciona bem, viu, cara? Não fica ruim, não. Som limpo. Não achei tão, né? Ele tá com uns potenciômetros com sujeira. Eu não sei se aumenta ou não. A outra coisa que eu tô fazendo aqui, eu tô ligando ele em 12 volts. Em 9, ele vai ficar um pouquinho... A diferença é curta, mas ele vai ficar um pouco mais abelhudo. Vai ficar com mais ganho, é lógico. 12 volts, eu achei que... Nem sei se pode ligar em 12 volts, mas eu tô ligando. Vamos continuar falando dele durante o vídeo. Agora faz tempo que não fazemos o quê? Sim, o quê? O que está dentro da caixa? Sim. Mas é o seguinte... Só uma coisa. Eu não faço unboxing em absolutamente tudo que chega aqui, cara. Por vários motivos. Primeiro que eu acho um pouco cansativo. Segundo... Aliás, eu não falo aí, né? Vocês curtem ver esses unboxing, cara? Chegou um pacote agora. Entre outras coisas que estão chegando, vão chegar. Porque tem muita coisa que as empresas mandam, tem coisas que eu compro. Por exemplo, um dia um cara perguntou, Por que você compra tanta coisa? Mano, o canal é sobre equipamento. A gente precisa mostrar novidades. Por isso que eu compro vendo coisas, faço rolo. As empresas mandam, a gente faz acordo com as empresas. Enfim, é o canal é sobre equipamento de guitar. Então, né? Me pergunta, é meio marota essa. Vamos abrir aqui esse pacote. Chegou agora. Da... Correio americano USPS. O que será que temos aqui? Eu sei, você não sabe. Um pacote dentro de outro pacote. É um pacote com plástico. Eu entrei em contato com essa empresa, para ver se os caras me mandavam um pedal de grátis. Eu fazia um vídeo, né? Eu acabei comprando, porque a empresa simplesmente ignorou meu e-mail. Então, está aqui. Está aqui o... É o Melter da Electric Harmonics. Não sei se vocês ouviram falar desse pedal. Esse pedal é recente. Os caras lançaram. É um circuito do HM2 levemente modificado, com um monte de recurso. E vamos abrir. Você pode ver. Tem o Ballock aqui. Não usa esse pedal na igreja. Vamos ver o que tem dentro da caixa. Tem uma proteção de plástico rolha. Muito bom. Os caras mandam um adaptador, que não é muito necessário, porque normalmente é 9V T5. Aqui está o pedal em si. Não é tão grande, achei que fosse... Aqui tem um adesivo dos tubes da Electric Harmonics. Tem um sol. Os caras são válvulas, né? A caixa é bem bacana. O que temos dentro do pedal? Vamos primeiro começar aqui. Esse é o pedal em si. Legal, hein? Uma bisu. E aqui tem o manual. Os caras não mandam um adesivo, nada, ó. Ele manda um adesivo com a cara do pau, óbvio. Esse foi de jogo. E aqui tem o manual. É isso aí. Sem graça a caixa. Chegou. Podia vir um adesivinho com esse bisu. Esse é o pedal e é isso aí. Esse foi o que está dentro da caixa com o Hell Melter. Bom, como vocês viram aí o Hell Melter, pedal que chegou aí, que eu comprei, da Electric Harmonics. Eu quero fazer um vídeo comparando vários pedais que tem circuito HM2, porque, mano, ele tem uma infinidade de pedais que imitam e tem o circuito da HM2 modificado, enfim. A minha própria empresa tem o Sweet Steel. Mas o lance é o seguinte. Esse pedal, cara, é um pedal novo da Electric Harmonics. Ele tem alguns features, tem alguns recursos bem interessantes. Aí eu resolvi comprar esse pedal para mostrar aí para vocês. Muito em breve nós vamos fazer um vídeo desse pedal e comparar com a HM2, comparar com um monte de outros pedais que tem aqui. Vamos fazer mais um som aqui nesse pedal. Vamos ver o alcance de... Interessante, né? Eu estava usando ele aqui. Será que ele fica bom no solo? Interessante, né? Interessante, né? Música É, eu falei que o pedal estava entrando direto na interface de áudio, mentira, é que eu estou viajando aqui, na verdade está basicamente a mesma coisa, ele está entrando direto no Helix e o Helix está só ligando esse Impulso Response que eu falei aí da Oversize Mesa Buggy, então basicamente a mesma coisa, mas assim, se eu ligar a emulação de Ampli antes do Impulso Response que é um Fender Bassman, Clean, você vai ver que a coisa fica triste, fica muito abelhido, Pode diminuir os agudos, né, a presença, É, até que não fica ruim, Eu acho muito abelhido, aqui sem referência de um som decente, parece até legal, mas não sei se isso funcionaria em uma mixagem muito bem Música Diminuiu o ganho, Bastante, Música Ele continua abelhido, Música Mas aceitável, né, Música Deu uma equalizada aqui no Ampli, Música Pô, fica legal, Almeitei os médios, Deixei o grave mais ou menos no meio, Menos agudo, Zero de Presence, Pô, Funcionou, hein, Eu acho que agora funcionou, Música 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 Nem sei que eu tô tocando, Acabei de inventar esse riff, Enfim, Cara, Nada de distorção, Assim, tipo, Nada de distorção, Eu diria, Ele tá com a distorção em, Tá em oito horas, A distorção, Ou seja, Bem pouca distorção, Vamos dizer de zero, Tá no três, Música Música E o amplificador tá ligado, Vamos desligar o Ampli, Música Ainda prefiro, Ele direto no Impulso Response, Como se estivesse ligado direto no, 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 o return o amplo vai aumentar um pouquinho os agudos talvez não muda porra nenhuma agora eu gostei do time a vontade de ficar tocando os riffs de palmilho o tempo todo e funciona, cara funciona, se você liga direto no impulso response tirar bastante distorção, não abusar dos agudos até que funciona legal, eu curti, cara não sei se isso aqui não funciona bem eu tô meio, sabe quando você tá meio eu tava esperando, puta, só um bosta, meu até que tá legal not bad outro riff que eu acabei de inventar isso que merda bom momento de lermos, perguntas e comentários tô propenso boss manda aí pra nós Guilherme Barcelos diz e aí Silas, quando vem álbum novo vai rolar tudo pelo Brasil esse ano? sim, álbum novo estou trabalhando nele é, e e o que que eu ia falar? ah sim, tudo no Brasil só o ano que vem esse ano não mais porque eu preciso terminar o álbum tem outras coisas que vão acontecer aí em relação a Solar então, enfim é o ano que vem Tony Fontana Tony Fontana é, belo Fontana Holy Grail comprei esse Impulso Responso e usei na minha banda de Doom Metal ficou muito mas, muito massa faça como Tony Fontana tem a bunda comendo banana faça como Tony Fontana compre Impulso Responso da Elétrica e Áudio ou se você quiser pôr a mão nesses Impulso Responso no Vasco e, não você pode fazer você pode fazer parte do Patreon e pegar esses Impulso Responso no Vasco e ser uma das pessoas mais maravilhosas do mundo que apoia esse canal e, não e, não Projeto U53 diz dublagem a la Animal Planet hahaha mano, todo mundo usou a minha dublagem quando eu faço dublagem em cima dos vídeos que eu gravo no meu outro canal em inglês porque é raro a maioria dos vídeos no canal em inglês estão gravados em português com a dublagem em inglês é o jeito que tem que fazer, mano para de me zoar Bruno Rufino diz fala Silas boa noite qual potência você indica para um pedal tipo Bogner Ecstasy Red que eu gosto muito para dar meio sensação de um ampli real a potência ajuda juntamente com o Yara abraços observação saudades do Record Time precisamos fazer mais Record Time cara, pergunta maravilhosa também tem esse pedal amo esse pedal esse pedal funciona como pré-amplificador muito bem mas eu gosto mais ele para uma onda mais hard fusion solo shred essas coisas bases de metal assim pesadona eu acho que ele não funciona muito bem eu não estou falando isso porque é só pergunta sobre outra coisa cara, eu acho que se você tiver uma potência valvulada de um ampli bacaninha funciona muito bem agora, se você quer usar ele com impulso response cara, eu não sei se é necessário você ligar ele numa potência dá para ligar ele direto no impulso response e você será muito feliz porque esse vídeo que está aparecendo aqui que eu fiz um cover de Every Breath You Take eu gravei o som de guitarra assim, dele direto no... como é que é o nome? no impulso response loader indo para a interface de áudio é isso aí nem lembro qual impulso response que eu usei mas funciona muito bem é... é isso aí os graves poderosos vamos exagerar vamos exagerar vamos só tirar mais tirar a distorção que ele fica mais legal com pouca distorção riffs inventados na hora acho que agora funciona bem é isso aí é isso aí é isso aí Se inscreva no canal. Bom meus amigos, por hoje é só, neste domingo espetaculoso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se você gostou do vídeo deixa um like, se você não gostou deixa um deslike, simples assim, agora, se você acredita que esse canal de transformação é relevante para sua vida de música, se você considera se inscrever nele, mas se você se inscrever não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações que vão entrar no ar, me acompanha aqui nessas informações, nas redes sociais, é isso aí cara, como nessa, você já sabe né, se você não sabe chegou até agora, esse é o meu último single desse disco que eu estou gravando que vai ser agora em 2023, o link para esse vídeo está aí na descrição do vídeo, o link para o Patreon para você ajudar e botar a mão em todos os impulsos que você tem que ser de graça, mais alguns impulsos pós-exclusivos, entre outros benefícios, ou você pode comprar uma loja de Electric Audio, que é minha empresa aqui nos Estados Unidos, e você pode, que você pode fazer várias coisas, está tudo aí na descrição do vídeo, eu acho que eu vou nessa, tenha um bom dia, ou uma boa noite, ou whatever, beijo E aí